Oi pessoas, tudo bem? Voltem! Um vídeo rapidinho, que eu quero falar de um produto pra vocês, que eu comecei a testar. Então, são as primeiras impressões. Mais pra frente, ou talvez eu faça outro vídeo, mostrando as propriedades do produto prós e contras. Eu estou testando este creme aqui da Eudora, tá? Da linha Nel. É um hidratante anti-envelhecimento noturno, tá? Tá? Atenção, meninas, jovens, há mais tempo. Esse aqui, o noturno, tá? Específico, não tem fator de proteção solar, porque os cremes hidratantes da Eudora, pra quem não sabe, os dia tem fator de proteção solar. Os da Natura também, os da Mary Kay, creio que também, tá? A maioria, hoje em dia, os diários, os de dia, diários, os de dia tem proteção solar. Os noturnos, não. Então, eu comprei especificamente esse, por quê? Como vocês sabem, eu não sou fã de usar hidratante durante o dia, porque eu tenho a pele muito oleosa. Então, eu opto sempre pelos noturnos, que aí sim, eu lambuzo a cara. Bom, primeiras impressões sobre ele. Estou amando. A embalagem é um luxo só. É um plástico, um acrílico muito bonito. Parecido com as do Botica, né? Com as embalagens do Botica, claro, são da mesma linha, né? Mas a embalagem é um luxo só. Eu vi engravado a Eudora aqui em cima, na tampa, por dentro. Não, é por fora, é em relevo. Tem todos esses desenhos, negócio por dentro. Todos chicosos. Bom, o bacana é do creme, tá? É um creme normal, como vocês podem ver. É uma embalagem refil, se não me engano. É, é um refil, ó. Ele sai. Ou seja, se vocês não quiserem mais comprar o creme, depois reaproveitem a embalagem. Podem reaproveitar. Ou simplesmente comprem o refil e... Clec, encaixa. Tem creminho de novo e o refil sempre sai mais barato. E é ecologicamente correto, né, gente? Sobre o creme. Primeiras impressões. Me surpreendeu positivamente. Gente, achei que era mais do mesmo, né? Efeitos anti-envelhecimento eu vou ver com uso, né? E com uso. Mas, nas primeiras vezes, já me surpreendeu muito positivamente. Por quê? Ele não é gorduroso, tá? Ele tem uma rápida absorção. Ele rende bastante. Com um pouquinho, tu espalha bastante. E ele te deixa, no momento da aplicação, já com uma pele bastante acetinada. Né? A textura da pele fica diferente quando tu aplica. Claro, tem uma camada de creme e tal. Mas, engraçado, parece até um siliconezinho. Fica bem interessante. Claro que no verão as doses têm que ser reduzidas. Mas, nas primeiras aplicações, eu notei uma sensível melhora aqui, ó. Nas rugas de expressão. Que são sucos que se formam com o tempo. E eu tenho aqui na testa, né? Deu uma diminuída interessante já com poucas aplicações. Ou seja, ele tá funcionando, ele funciona. Uma coisa interessante. No dia seguinte, a pele tá com uma textura muito agradável. Uma textura muito boa. A pele tá macia. E com um brilho, né? Um certo glow. Muito discreto. Mas, uma aparência muito boa. A pele fica. Né? Ele tem uma particularidade. Desculpem, gente. Como eu tô começando a testar ele. Porque, uma coisa, caso alguém não saiba. Cremes novos, anti-idade. Dependendo da composição. Às vezes eles pinicam ou coçam um pouquinho nas primeiras aplicações. Isso é absolutamente normal. Nos primeiros dias. Se isso se prolongar muito. Tem cremes. Eu já usei cremes importados. Como um deles, a Beth Arden, que pra mim é o The Best of The Best. Mas que é proibitivo. Não existe aqui no Brasil pra importar hoje. Pra pedir pra alguém trazer. Tá caro demais. Não tem como. Mas esse pinica sempre. Desde todos os vidros. Eu usei três vidros dele. E ele pinica do início ao fim. Sempre. Porque ele é bastante forte. Né? Inclusive não é recomendado pra meninas jovens. Bem mais jovens. Mas, este aqui... Claro. Quem tem problemas de pele que está fazendo tratamento com dermato. Por favor, consulte seu dermato. Se pode utilizar o produto. Quem não faz tratamentos específicos. Pode se jogar. Ele é bem bom. Tá? Eu estou recomendando. Até o momento. Né? Vamos ver daqui pra frente. Ele deu uma amenizada em algumas manchinhas. E são pouco... E foi pouco uso. São poucos dias, gente. São primeiras impressões. Tá? Então, como eu disse. Mais pra frente eu vou detalhar mais pra vocês. Ele vem com uma espatulazinha pra aplicação. Pra quem não gosta de sujar o dedo. Né? E... Tá recomendado. Outra coisa. O perfume dele é maravilhoso. Ele tem um cheirinho. Um cheirinho maravilhoso. Muito bom mesmo. E pra terminar. Uma última particularidade dele. Pra quem gosta. Ele é bastante fresquinho. Ele tem alguns produtos da Eudora. Já observei isso. Tem um toque geladinho. Quando tu aplica. Este creme é um deles. Tá? Ele tem um toque fresquinho. Geladinho. Pra... Dar uma sua... Dar uma refrescada na pele. Gente, é uma delícia. Né? Pra quem gosta. Eu gosto muito. Especialmente quando tá mais quente. É maravilhoso. É muito gostoso. Enfim. É um creme gostoso de usar. Ele... A princípio ele está funcionando bem. Ele tá entregando... O que ele promete. Tá? E vamos ver daqui pra frente. Mais pra frente eu vou fazer outro... Outra avaliação dele. Mas como primeiras impressões. Me surpreendeu muito positivamente. Tá recomendado. Tá? Quem quisesse jogar. Ele tá recomendado. O preço dele agora não me lembro. Eu comprei numa promoção. Tá? Da minha revendedora Eudora. E... Mas ela... Até ela me pediu. Márcia me diz depois o que tu achou. E... Porque ela gosta de passar pras vendedoras. Inclusive os vídeos. Tá aqui. O creme tá muito aprovado. É muito bom mesmo. Até o momento. Né? E... Tem uma série de características positivas. Como o fato de ser gelado. Textura. O que ele entrega até... O que ele me entregou até agora. Deu uma melhorada nas rugas de expressão. Melhorou a textura da pele. Não é gorduroso. Não deixa a pele oleosa. Não fechou os poros. Não entupiu os poros. Tá? E deu uma... Uma melhorada na aparência da pele. E na textura. Né? Então isso tudo são coisas extremamente positivas. Então tá aqui, gente. A dica. Né? Do creme Nel. Até deixa eu botar os olhos pra ler direitinho pra vocês. Né? Porque não sei se vai aparecer. Creme Nel. Anticinais regenerador. Tá? Creme Noite. 50 gramas. É uma quantidade bem boa. Tá? É bem boa. Ou seja, vai ter... Tem creme pra bastante tempo aqui. Ou seja, tecnicamente vale o investimento. É uma dica de... Uma dica nova pra vocês. Espero que vocês gostem. Né? Por mim tá aprovado. E mais pra frente voltaremos a falar dele. Então era isso, gente. Por hoje era isso. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.